Eu fico abismado que eu moro com um serzinho, ele é vivo, mano. E ele, tipo, associou, ele falou, mano, eu preciso ir naquele cara que tá na cadeira, porque ele põe a água no meu pote. Você é o Imortan Joe do seu cachorro. Ele associou toda essa, ele fez toda essa ligação, assim. Cara, eu sou da crença que os bichinhos são muito inteligentes, que eles são, tipo, a gente fica falando que, ah, o ser humano é o único que tem alma, o único que pensa, meu. Não, o ser humano não é o único que tem alma, porque o ser humano não tem alma. Os ruivos não têm alma, é assim que funciona. Ah, é? Não, não tem alma. Ruivo não tem alma. Cara, muito obrigado. Pode perguntar, bom, o que é ruivo? Ruivo não tem alma. Hoje é tudo piada que eu vou falar aqui, tá? Hoje eu entrei no modo piadinhas. Eu estava vendo um experimento que é o quê? Eles colocam um tubinho de água, assim, e tem umas pedrinhas. Ah, eu vi isso aí, obrigado. E o corvo entende que se ele soltar a pedrinha no tubinho, o nível de água sobe um pouco, porque ele não alcança com o bico. Mas aí ele vai jogando pedrinha dentro do bagulho para o nível da água chegar até ele e ele beber. Eu acho demais. Igual quando os macacos, eles fazem lá, coloca um bastão para o macaco e um negócio fora da jaula, onde ele não consegue puxar. Só que daí os caras colocam lá a pasta de amendoim, aí ele consegue entender que o bagulho aqui é viscoso, ele passa o negócio na pasta de amendoim e gruda no que ele quer puxar. E aí a galera fica assim, ah, os caras são inteligentes, mas inteligente como? Eu não sei como é que funciona. O Suter estava sexta-feira aí contando a história. Para um corvo você até que é inteligente, meu irmão. Eu vou falar isso para ele. Contando a história aí que ele viu um documentário de uns macacos, que eram uns macacos que gostavam muito de transar. Então assim, tinha uma macaca. Nossa, mano, tem um documentário. Cara, tem uns documentários de um gorilão metendo assim que é impressionante, velho. Então essa que ele contou era tipo uma suru. Não, eu não fico procurando, cara. Era uma macaca, estava uma macaca deitada aqui assim, aí um macaco chupando a buceta dela. Tem sexo oral no monkey? Um macaco comendo o cu do macaco que estava chupando a buceta. Quem fodendo? E um outro macaco no galho batendo punheta. Nossa! Tá vivendo, mano. Tá vivendo. Esses macacos estão vivendo muito. Eu quero falar sobre coisas sem embasamento nenhum. Mas o que é o podcast se não um grande gerador de cortes de ignorância pura sobre assuntos que a gente não domina? Eu adoro isso. Pode falar aí nos comentários que eu sou burro porque você tem razão, mas o povo é foda. O povo não é burro. Ele tem uma habilidade de camuflagem que é única no planeta Terra. Ele tem, é tipo meio camaleão assim. E ele tem, tipo, ele tem, sabe... Eu não tava me fingindo que objeto que é esse. É, mas as ventosas dele, tipo aquele bagulho que gruda assim, que parece aqueles negócios que você põe no carro assim. Sim, sim. São vários, 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 vários. E todos são independentes, mano. Tá zoando? Todos são independentes. Tipo, ele consegue, tipo, é tipo um dedo assim. Ele faz, tipo... Nossa, mano. Ah, o... Não, não inventei. Não tô inventando. E o cérebro dele, tipo, não é exatamente isso, mas é como se o cérebro dele fosse espalhado pelo corpo. Tipo, ele tem... Neurônios em todas as... É, ele tem condições cognitivas na porra do corpo todo, mano. Caralho. Caralho. A natureza é muito bizarra, né? Tem umas formas de vida, né, mano? É, mas é porque ele é uma geleca merda, cara. Ele precisa ser o bicho mais inteligente do Brasil. Bom, mais que o presidente ele é. Lacrou. Ele preferia ter nascido na China? Queria ter nascido no Japão, mano. Nossa, eu não. É, Japão, mano. É foda que eu não ia transar com ninguém. Que época? Não, 1940 e pouco. É meio que 30 de nascendo. Agora, agora, agora. Com exceção do nosso presidente, eu gostaria de ter nascido no Brasil mesmo, cara. O Brasil é top demais, né? Eu acho... Todas as vezes que eu voltei de algum país pro Brasil, eu sempre voltava com a mesma filosofia. O Brasil é top, mano. É. O Brasil é top. E o Brasil é top. Só não tá top. É, tipo, a gente... No geral, vocês tinham que parar e trocar uma ideia forte mesmo, assim, duradoura, com o Dileira e com o Psyu, cara. Caralho, eu já dormi numa ilha com o Dileira e com o Psyu. É verdade, né? Eu fiz isso. Então, tu saiu de lá. Então, quer dizer que o seu pai morreu mamando. Então, quer dizer então... Nossa, eu vi a entrevista do Psyu com o pai dele. É muito bom. Tá aqui com o meu pai, vagabundo, corrupto. Comeu minha mãe. Não é cópia do Flow. Não é cópia do Flow. Não é cópia do Flow. Mano, o barco deu pau quando a gente tava voltando da ilha lá. Deu pau no motor. Que mela. Daí o Psyu começou... Vai morrer o barco! Todo mundo tá morto! Satanás tá nesse barco! Olha lá! Daí ele começou... Aí os caras falam... Não vai afundar! Não vai afundar o barco! Não vai afundar! Não vai afundar! Não vai morrer todo mundo! Não vai ficar naufrágio! Não vai afundar! Eu trombei o Psyu no... Quando o final não pode pá! E aí o Júlio veio me apresentar o Psyu. E aí o Psyu já falou... Oi, e aí, tudo bom? Pegode, filha da puta! Não sei o que aí. E aí o Júlio em pânico, assim... Ô, você conhece ele, né? Eu falei... Mano, calma. Tá tudo bem. Estamos em casa. Tô ligado. O que que é tudo aí? Porque realmente... Pode ser assustador pra nos avisar. Não, com certeza. E os caras se fodem muito por causa disso, né? O Júlio era muito engraçado. E quando ele vê... O último dia que ele foi no Flow, né? Ele chegou... Tava lá e tal. Ele chegou... Ele chega bem antes, porque ele mora longe pra caralho. O paraíso é longe. Aí ele tava lá. Aí quando eu cheguei e tal, ele começa a bater as castanholas, assim... Com a mãozinha, assim... Ih, tô muito feliz! Aí ele começa assim... Ih, né? Ele vai desviar? Ele faz assim, ó. Ele desvia. E ele é meio Batman, assim, né? É, tipo... É, meio Batman. Vinalizou esses dias aí uma outra menina que tem turhete nos Estados Unidos aí. A Jess, né? É, Jess. Eu tava mesmo... Eu acho que é Jess o nome dela. Nossa, muito fofinha a menina. Cara, mas ela tem muito... Tipo, ela não consegue falar... Ela fala que ativa quando ela fala, né? E ela tem uma vozinha bem... Tipo, parece a da Sassá, assim... Bem... Uma vozinha bem aguda mesmo. E ela fica... Ela fica... Ela, tipo, mano... Fica suviando, né? Eu falo, puta, deve ser uma merda, cara, isso. Você não consegue falar, tá ligado? Que fica... É tipo um soluço, só que muito... Será que rola quando escreve também? Já pensou? Eu acho que não. Não deve na letra, mas deve rolar uns espasmos na outra mão, sei lá. É só escrever no computador. Escrever na letra, assim, na mão, é foda que tem que ficar riscando, né? Mas será que é o processo de... É muito legal. É o processo de se comunicar, que é ativo, ou é o processo de produzir voz? Depende da pessoa. Ah, eu não sei, velho. Porque imagina. Tem vários, mano. Tem tiques de agressão. É, eu vi um... O Psyu tem isso aí. Do nada ele tava lá e fazia assim, ó. Blá, abri a mão na minha cara, assim. Eu vi um vídeo... Foi um vídeo, um documentário, eu acho, sobre isso. Que os caras, tipo, iam atrás de pessoas, assim. Acho que eles até chegaram a reunir cinco pessoas que tem em Tourette. E tem um cara que fala... É, mano, eu fui demitido do trabalho porque eu ficava tacando as coisas longe, tá ligado? Ele sentava lá... Plá, tipo, jogava o telefone longe. Você não conseguia resistir ao impulso, né? De estourar um bagulho na parede. Porque, mano, isso só prova que a gente é vários fiozinhos conectados, assim. Se você soltar um... Então...